Gente, eu tô numa praia. É muita areia. Pra chegar até a praia, né, no caso. Porque as praias aqui de Portugal é bem diferente do que as praias do Brasil. Então, olha isso. Areia, 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 areia. Parece um deserto, né? Eu tava imaginando a Gá, quando ela deixou seu filho longe pra morrer porque ele não tinha água, não tinha comida. E ela se afastou, porque ela já tava desesperada. E ela não enxergou o lago, né? Ou o rio enxergou a água pra ela dar o seu filho. Mas, realmente, se colocando no lugar dela. Olha bem. Não é um deserto. Mas você olha pro lado, olha pro outro. Só vê areia. E com o filho, e o sol? O sol. E o sol de deserto é algo absurdo, né? Então, eu fico pensando. Realmente, não deve ter sido fácil, né? Porque, às vezes, a gente fala, ah, ela não teve fé. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Mas, se colocando no lugar dela, eu já tô cansada. Olha que eu tô andando pouco, hein? Tô andando pouco. Eu já sei aonde é o meu destino, né? Tô andando porque eu quero chegar ali na frente do carro. Mas ela não tinha destino, ela não sabia pra onde ela ia. Ela tava totalmente sem direção, sem rumo. Então, assim, isso me chamou a atenção. Sem palavras. Meu Deus. Ai. Olha onde eu pisei. Ai, meu pé. Tinha isso também lá. Eu não sei, era deserto. Não só tô com ela lá no deserto. Mas, é isso, pessoal. Passando só pra deixar essa curiosidade aqui pra vocês. Deus abençoe. Me machucou. Ah, na frente. Tá o carro. E é isso. E do outro lado, a água.